De abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. A gente quer ser feliz. A gente quer ficar quietinho. E muitas vezes é assim também na nossa vida, né? Mas eu quero te dar uma palavra de bênção. Alegrar o teu coração. Que o Senhor seja a tua luz. Então, por mais que esteja nublado, olha assim para o Senhor. Ele é o sol da justiça. É aquele que te guarda. É aquele que cuida de você. Que te ama do jeito que você é. E eu tenho certeza que Ele vai te aquecendo com o abraço dEle que é bom. Com a paz dEle que é perfeita. Que excede todo entendimento. E vai te dar sabedoria para viver esses teus dias aí, hein? E essa nuvem vai passar. Sempre tem o sol depois de uma nuvem, tá bom? Deus te abençoe, te anima, fé. E vamos avançando para que esse dia, dia de amanhã, a nossa vida seja cheia de cores, seja cheia de vida. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você a entrar lá no nosso site. Entre no nosso site, o boasnovas.tv. Lá você assiste toda a nossa programação ao vivo, através da internet. E também conhece a nossa programação. Pode compartilhar lá com seus amigos. Para todo mundo aí que você sabe, a gente está chegando com uma novidade. Já tem, acho que uns três meses, mais ou menos, que a gente está avançando em tecnologia, em novas regiões. Entramos a HD no Rio de Janeiro, avançamos para São Paulo, avançamos para BH. E a Boas Novas é isso. É sempre levando notícias abençoadas. Queremos salvação, queremos alegrar corações, trazer esperança, fé, àqueles que estão cansados, sobrecarregados. E você pode ser canal de bênçãos também para isso. Basta você se tornar o semeador da Boas Novas e participar desse ministério. Com pouco, às vezes um real por dia, faz muita diferença. Aquilo que Deus colocar no teu coração, e sobretudo, ore pela Boas Novas. Eu creio que nós somos um exército forte, e nós vamos rompendo todas essas dificuldades, todos esses problemas, levando a palavra de Deus. Amém? Olha só, a gente hoje vai falar sobre um tema bem interessante, que as mulheres gostam muito, né? De conversar, que é sobre casais, casamento, namoro. E a gente vai falar sobre a compatibilidade, né? Com esse ajuste, né? Esse casal que se dá bem, que se encontra. E quero apresentar para vocês os nossos convidados, a Rosiana Ribeiro, que é psicóloga. Obrigada pela sua participação. Prazer. Deixa eu ver, senhor. Fica à vontade aqui, viu? Tá, tô à vontade, obrigada. Para falar sobre essa relação, né? Entre um homem e uma mulher, que às vezes a gente está falando aqui, homem e mulher é tão diferente um do outro, mas são compatíveis, né? Também vamos ter aqui o Samuel Fonseca, conversando com a gente. Obrigada pela tua presença, também psicólogo. Obrigada. Primeira vez que vocês estão aqui? Primeira vez. É, ah, que bom. Sejam bem-vindos. Também vamos ter o louvor abençoado com a Jaqueline e Coutinho. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bem, é um prazer. Você vai cantar para a gente? Glorifica e presença. Sim. Fala um pouquinho do teu trabalho. Então, nós estamos com... Nós estamos com um CD, acabamos de lançar. Tem cinco meses que nós lançamos o nosso segundo álbum e nós estamos aí divulgando o nosso trabalho e as canções que nós vamos cantar nessa tarde são canções fortes, composições muito fortes e com certeza vai falar no coração dos nossos queridos telespectadores nessa tarde. Amém, no nome de Jesus. Nós também temos aqui na cozinha a Margarete Rocha, que é confeiteira, e ela vai fazer o cone trufado para a gente. Tudo bom? Isso mesmo, tudo bom. Esse cone trufado eu já provei. Não vai ser a primeira vez. Na vez passada que ela veio, ela me presenteou com o cone, com a trufa também, deliciosa. Tem que trazer a trufa para a gente. Porque naquele dia você fez o ovo, né? Foi, foi. E essa receita tem muito mistério? Um pouquinho. É, um pouquinho. Mas é técnica. Vai dividir com a gente os segredos? Mais técnica mesmo. Legal, tá bom. Mas não tem muito segredo, não. Tá bom, daqui a pouquinho, então, vou aí contigo. Tá bom, obrigada. Então, vamos falar sobre essa questão da compatibilidade de casais. Como é que é isso? Como é que se encaixa? Como é que se faz compatível? Pois é, como é que se faz compatível? Eu também estou aqui pensando. Eu gosto muito de falar sobre amor. Eu acho amor essencial na vida. Então, para as amizades, a gente, até para ser amiga, eu tenho que ser compatível. Concorda? Então, eu acho que a gente tem que, a princípio, ter mais ou menos os mesmos valores. A gente, acho que para ter uma boa relação, a base seria você compartilhar dos mesmos valores. E aí, é que a coisa desenrola. Entender que o outro é diferente, né? Isso. Que compreender que há diferença entre os dois, que eles têm que aprender com essa diferença, para que haja mais uma compatibilidade nesse casal. Eu falo muito que, simbolizando como se fossem dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Para ter uma boa relação, tem que ter aquela interseção quando junta os dois. Não adianta o conjunto A sobressair sobre o conjunto B, o B sobressair sobre o conjunto A, porque vai estar cada um tomando muito da vida do outro. Mas se eles souberem dividir corretamente, a compatibilidade é perfeita. Só que nisso tem que ter a entrega. Tem que ter a... Pois é, Samuel. Essa interseção é que representa para mim os valores. Porque nós somos diferentes. Até porque sexualmente, né? O homem e a mulher, nós somos diferentes, né? O temperamento é diferente. Mas se a gente compartilha dos mesmos, dos valores básicos, por exemplo, se um... Se João tem como valor primordial ser fiel e Maria tem como valor primordial ser leal, será que esse casamento vai dar certo? Não sei. Porque para os dois, a lealdade tem que ser um valor importante e para os dois, a fidelidade tem que ser um valor importante. Perfeito. A gente vai conversar mais sobre esse assunto no outro bloco. Mas agora eu quero convidar o Jaqueline e o Coutinho para vir para cá para cantar a música glorifica. Vamos adorar o Senhor. Glorifica 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 Se quisesse poder examinar seus belos traços, seus cabelos ao vento, cor de cobre, seus olhos tão cheios de graça e inunção. Entretanto ele não procura pelo seu reflexo, mas por uma pedra que se acomode, numa forja, numa funda que é a arma de um pastor. E com a força de um cometa pode matar um leão, ele sai ileso sem nenhum arranhão, porque ele vai contra o gigante, em nome do Senhor. Hoje se repete essa mesma história, você acha impossível ter vitória, porque o gigante ainda está de pé, querendo intimidar a tua fé. Ele te afronta, ele te humilha, quer ver destruída a tua família, se ajoelha no riacho da oração, e Deus vai te mostrar a verdade da unção. Entra na batalha, aceite o desafio, chega dia prontas, não fique arredio, você vai superar, hoje é o dia. Glorifica derrubando Golias, glorifica derrubando Golias. Glorifica derrubando Golias. Glorifica derrubando Golias, glorifica derrubando Golias. Glorifica. Entretanto ele não procura pelo seu reflexo Mas por uma pedra que se acomode Numa forja, numa funda que é Arma de um pastor E com a força de um cometa pode matar um leão Ele sai mesmo sem nenhum arminhão Porque ele vai contra os gigantes Em nome do Senhor Hoje se repete essa mesma história Você acha impossível ter vitória Porque o gigante ainda está de pé Queremos intimidar a tua fé Ele te aponta, ele te humilha Quer ver destruída a tua família Se ajoelha no riaço da oração Que Deus vai te mostrar a pedra da alução Entra na batalha, aceite o desafio Chega dia prontas, não fique arredio Você vai superar Hoje é o dia Glorifica, derruba o meu colhinho Entra na batalha, aceite o desafio Chega dia prontas, não fique arredio Você vai superar Já estou aqui na cozinha Recebendo esse perfume delicioso De chocolate derretido aqui Para a gente fazer um cone trufado Hoje é a nossa receita É a cone trufado Deixa eu ver assim Cone trufado, o que é isso? Não entendo direito O que é basicamente o cone trufado? O que é? O cone trufado é a casquinha do sorvete Recheada Recheada Mas antes de rechear A gente tem que selar com chocolate Senão ela amolece Se você colocar o recheio Humidifica É, fica úmido Aí ela não fica crocante Então primeiro a gente sela Com chocolate Recheia Depois é que De embalar que vai para a geladeira A Margarete ela me presenteou Com chocolate na vez passada Uma caixinha linda Cheia de trufa De Nutella Tinha de doce de leite Gente, você não tem noção Maravilhoso Tinha brownie também Tinha um brownie com doce de leite Então pega essas dicas Porque realmente vale a pena Tá? Então vamos para a nossa receita Aqui na tela para você Olha só Para a receita do cone trufado Você vai precisar De 200 gramas de chocolate meio amargo Cones para rechear Que é a casquinha de sorvete Recheio de brigadeiro Granulado de chocolate Ou confeites coloridos Simples assim E aí? Vamos na massa Vamos lá, obra Eu vou usar para apoiar Uma base que é de acetato Que a gente usa para fazer os cones de chocolate normal Ah, então voltou isso, né? Essa base de acetato que ajuda É, para a gente poder só apoiar Para poder ajudar a secar Se não, pode colocar É, se não tiver Tem que fazer alguma coisa que fique assim em pé, né? Um copinho Fica em pé no copinho plástico Isso A gente pega uma casquinha Enche ela O chocolate já está derretido no banho-maria O chocolate já está no banho-maria Pode ser no micro-ondas também De 30 em 30 segundos Vou deixar no banho-maria Que facilita bastante E tira tudo o que colocou, né? É mais fácil chegar na temperatura, né? No banho-maria E deixa ali secando Uhum É, não leva para a geladeira Espera secar normal Ah, vai ficar molhadinho também se levar na geladeira, né? É, é bom levar na geladeira só depois que ele está embalado Uhum, para conservar Para conservar melhor, né? Porque aí Como a gente trabalha com vendas Tem que fazer ele que tenha uma durabilidade Tenta dois Pelo menos uns 10 dias, né? Uhum Então a gente faz com a validade Para que também... É, é E se a gente colocar logo na geladeira assim Ele não vai segurar tanto tempo Ele vai ficar logo A casquinha não aguenta E sempre mantendo o ambiente fresco, né? Também Para que também fique assim bem bonitinho Uhum E a gente ainda molinho Passa aqui e deixa secar Aí vai decorando Vai decorando Esse aqui já está pronto Só vou molhar aqui para decorar com outro confete Uhum Pode ser também o de Brigadeiro, né? O que a gente pode fazer também é o seguinte Deixa ele mais tentador, né? Vamos dizer Olha aqui, olha isso Não dá vontade de comer É, a gente vai estar usando o brigadeiro Aí a gente... De preferência a gente coloca Um saquinho, né? Um saquinho de confeitar Que fica bem mais fácil, né? Coloca a colher e vai destruir essa borda mesmo Ah, é E fica mais difícil Fica mais difícil também, né? E assim é bem mais prático Para a gente que faz de bastante Assim fica bem mais prático Acerta Agora nós vamos selar novamente Ah, colocar a caixão Botar mais um pouquinho Para fechar Para ele também conservar Para ele também poder conservar mais, né? Uhum O que a gente pode fazer também Esse aqui que já está pronto Vou rechear O que a gente usa muito também É de cada recheio Colocar um confeito diferente Que dá para a gente encontrar, né? Que aí já... Só em visualizar Perfeito Eu já sei qual é de beijinho Qual é de brigadeiro Doce de leite Nutella Qual é de doce de leite Nutella Então cada confeito A gente já padroniza Que identifica logo, né? Então está aí a dica, né? Você pode fazer recheio De beijinho Pode Aquele tem aquele brigadeiro De churros Pode... Hum, delicioso Pode fazer de limão Maracujá Esse a gente pode colocar Ao invés de fazer daquele jeito Coloca por cima Pode fazer de paçoca Uhum Pode fazer de... Aqui vai brincando, né? Com o que... Com o recheio que você quer Geralmente o mais pedido é brigadeiro É Todo mundo gosta, né? Brigadeiro Bastante, é Faz mais brigadeiro Fazer uma festa Faz mais brigadeiro Acho que não deixa de fazer os outros também, né? Porque o pessoal mais pede, né? É Fazer um beijinho Muito bom O de doce de leite Fica maravilhoso Aquele também com recheio de morango sensação Aquele que eu fiz Ah, é verdade Que eu fiz aqui na última vez Que elevado Muito bom Aquele suquinho, né? De morango Tipo assim, se esse aqui fosse de morango A gente colocaria os granolas dos rosas Pra identificar Que aí você identifica logo o que é Uhum De morango De morango, né? E assim vai E me fala como é que a gente faz pra guardar ele Pra embalar Como é que embala? Pra embalar você Porque aí você pode fazer pra servir na festinha assim, né? Aí que você já deixa secando e depois vai fazendo desse modo Se for fazer pra servir na festa Deixa ele assim Mas também dá pra fazer embaladinho É, mas se for de um dia pro outro Você tem que embalar Uhum Porque senão ele Amolece, a casquinha A gente pode embalar como está ali Num saquinho de celofone Uhum Que aí ele vai ficar amostra Né? Bota essa fitinha Igual um E fecha Que já tem embalado Embaixo Tem aqui Pode botar na fitinha Pode mostrar pra gente Isso Pode botar na fitinha Pode fazer assim Pode fazer a cabeça pra baixo mesmo, né? E fecha embaixo É É É bem prático Ou essas embalagens Também que a gente coloca É um cone também É, já vem assim Vem cone trufado Alguns já vem com o nome É, brigadeiro, paçoca, beijinho Já vem identificado Já vem identificado Aí aqui a gente fecha e bota uma etiqueta E nessa etiqueta a gente bota Como é pra comercializar A gente bota a etiqueta Com o nome Não tá fechando Porque aí embaixo Tá com aquele negócio Aí a gente coloca o recheio E a validade Porque ele vai tá fechadinho A gente não vai saber qual é Daqui a 10 dias É É o prazo Geralmente é o prazo de 10 dias Que a gente coloca Que a gente testa, né? Ver o prazo Quanto tempo de validade Fica bom E a gente vai adaptando, né? Conforme cada tipo de doce, né? Perfeito Tem os outros tipos de doce Que cada um tem a sua validade certa, né? No caso do brigadeiro Tu sugere 10 dias Não, brigadeiro, beijinho O cone em 10 dias Tá ótimo Outro tipo de doce que eu digo Então pronto Mas só que eu tenho certeza Que não vai durar nem um dia Nem um dia Com certeza Eu nem sei senhora Verdade Obrigada, viu? Nada Deus abençoe Obrigada você Mais oportunidade De eu estar aqui com a chocolate carioca Pra vocês Isso, chocolate carioca Só entrar no Face Faça seu pedido Vamos voltar aqui pra salinha Gente, tem uma tentação A vontade que dá É de meter o dedo Sabe? Pegar aquele brigadeiro Aquele saquinho de brigadeiro Ou então pegar o cone Chocolate é muito bom Minha vontade é trazer aquele cone Pra cada um de vocês Mas depois vocês vão pegar Tá bom? Muito obrigado Na hora certa Por isso que a palavra de Deus diz Tem todo tempo determinado, né? Agora é tempo de conversar É verdade Mas vamos ter o tempo de comer Então vamos falar sobre essa questão Da compatibilidade Estava vendo ali os docinhos Eu lembrei do bem casado O bem casado é um de brigadeiro E um branquinho de leite Só que eles funcionam bem Porque a gente come eles juntos, né? Então assim, esse sabor Desse casamento, né? Por mais que sejamos Como a Rosiana falou Sejamos diferentes Mas juntos Tem um sabor especial, né? Muito Seria isso? Muito especial Eles se completam, né? Eles se completam Ambos se completam Eu costumo dizer Que a compatibilidade Na maioria das vezes Dos casais É quando um casal Se conhece Um homem e uma mulher Se conhecem Não tem como saber ali, né? Conforme a convivência Eu tenho 16 anos de casado E eu ainda estou descobrindo Compatibilidades ainda Com o meu esposo, né? A cada ano que passa A gente vai se descobrindo E eu acho isso importante A amizade Que nós possamos Ter essa afinidade Porque a compatibilidade A afinidade O respeito O amor A amizade Tudo isso Fazem parte Para que o casamento Ele continue aquecido Porque nós observamos Que quando falta Essa compatibilidade Com o passar do tempo, né? O casamento Ele pode ir se esfriando E isso é importante O que você gosta Ou se desgastando, né? Ou se desgastando O que você gosta O que você não gosta Porque na maioria das vezes Dos casais Esse esfriamento Vem por isso Porque eu vou descobrir Que nem sempre Aquela compatibilidade Realmente existe E são as diferenças Que nós temos que trabalhar Para que esse casamento Dure E continue dando certo, né? Mas, Iana Quais são as maiores Dificuldades da vida dos? A gente está ali Falando com algumas mulheres Hoje à tarde Que estão pensando em casar Estão namorando A Jaqueline trouxe agora Um ingrediente Que eu achei delicioso Acho perfeito Para um casamento É você estar sempre Na expectativa do novo Sempre Você não partir do princípio Que você já conhece 100% O seu parceiro Ou a sua parceira Você está sempre esperando O novo E aberto para o novo Nem todo novo É fácil de lidar No início Mas a gente acaba Se tem amor Tem boa vontade E a gente vai querer aprender E entender o lado do outro E nem tudo A gente realmente gosta Mas a gente aprende a adaptar Ou a gente vai comunicar Que aquilo não é uma coisa Que para nós É fácil Nem de um convívio Ideal Sim Então eu acho que Quando você está aberto Para o novo Bom ou não Você está aberto Para negociar Para poder falar Sobre isso Abertamente Entendeu? A gente sabe que um casamento Ele é portado De sonhos Objetivos Projetos Que você vai alcançando E toda Essa dupla Esse casal Tem que trabalhar junto Para que a coisa funcione Mas E quando esse casamento É Um vai para um lado E um vai para o outro Como é Como é que traz isso Entendeu? Para a gente Realmente fazer com que Esse casamento Dê certo Porque a gente sabe Desafios Situações De diversas Aparecem Tempestades Acontecem E como é que eu faço Para trazer de volta? Pois é É descobrir Primeiro entender O que aconteceu Que cada um Foi para um lado Onde foi Que a coisa rachou Onde deu Esse desequilíbrio E tentar Resgatar Isso de alguma forma Um dos dois Vai ter que ceder E muitos acham Que relacionamento É uma bula É Está ali Tem que seguir Todos os Existe regra Tem uma regra Tem muitos que acreditam Nos horóscopos Eu combino Com aquele signo Eu combino Com aquele Então vai escolhendo O relacionamento De acordo Com o que Predeterminado A minha personalidade Só combina Com aquela personalidade Não Eu acho que primeiramente Um bom relacionamento Ambos tem que tentar Ter um bom relacionamento Muito assim Há o estranhamento Da relação Sai do namoro E para o casamento Por que? É o convívio A rotina A rotina Você vai começando A conhecer o outro Os defeitos Vão se acentuando E para ter um bom relacionamento Para ter Essa Como dizer A relação Ser positiva Os dois tem que tentar É aquela intercessão Estão disponíveis Para dar certo É aquela intercessão Que eu falei Tem que ceder um pouco Não adianta Você Eu estou solteiro Eu tenho Quando eu era solteiro Eu sou casado Tinha a mesma linha Tinha aquela Algo que era Você fazia tudo Como eu queria fazer Quando a gente é solteira A gente precisa da gente Temos que ceder Eu tive que ceder Uma parte Ceder um pouco De mim para ela E ela também Ceder um pouco De mim para mim Essa é a intercessão É um ceder um pouco Do outro Se você não ter essa disponibilidade De ceder para o outro Não dá certo Rosana É isso? Abrir mão? É Abrir mão Abrir mão da sua expectativa Porque a gente Quando conhece o parceiro A gente tem um Faz isso que você falou Do ideal A gente idealiza E cria um castelo De expectativas E ter bom Para mim acho assim Aceitação e bom humor É o que faz a relação Ficar bem temperada Essa leveza É Até olhar o defeito Do outro Com bom humor Entendeu? Uma boa gargalhada Não é Porque é um defeito A gente sabe Que é um defeito Mas fazer o que? Pegar ou largar Tem que aceitar Porque as vezes O outro não vai mudar Sabe o que eu acho interessante? Essa questão da mudança As vezes a pessoa fala assim Olha Um namoro Por que está no namoro? Mas quando eu casar Aí eu dou um jeito Funciona essa questão? Não Não funciona É muito complicada Essa questão Na verdade acho que piora A tendência É a pessoa ser mais verdadeira ainda Ser mais espontânea ainda Do que Porque quando o namoro Existe um pouquinho de Umas máscaras Umas fantasias Mas no casamento Cai Tem que ser real Você não vai conseguir ser Durante muito tempo Que você não é realmente Daí eu acho que está Esse desafio Exatamente Por isso tem que ter aceitação Se não tiver aceitação E bom humor Complica Tem aqueles homens Que são super românticos No namoro Mandava flores E não sei o que Aí a pessoa Depois de casa Aí a mulher Mas ele me mandava flores Ele me mandava Cones trufadas De chocolate Da margarate E agora não me manda mais Porque na verdade Também tem aquela questão A época da conquista Passou Assim Daquela conquista Agora tem que existir A manutenção Como é que faz Para manter Essa compatibilidade Do início Que era amigo Era verdadeiro Era tudo Funcionava bem É estar sempre buscando O novo Eu acho que A conquista Ela tem que se manter Porque você está sempre Conquistando alguma coisa Na relação Tem sempre um novo Que vai aparecer Você está sempre buscando Do outro alguma coisa Senão cai mesmo Na rotina Você não tem mais Expectativa Eu já sei tudo O que vai acontecer Como fica só O sentimento Sendo alimentado Por quê Pra quê Por isso que é tão importante Você descobrir O outro Os prazeres A alegria O que faz ele bem Porque eu já vi casados Que assim A pessoa Mulher Vamos dizer um exemplo Gosta muito de passear De viajar E ele é pacato Aí o que acontece A esposa cedeu Bom, eu vou ficar um pouco Pacata Se eu sair duas vezes na semana Uma vez na semana De 15 em 15 dias Mas ele também Vai ter que ceder Essa é a intercessão Ela cedeu Aí ele vai ter que também Ir passear mais Sair mais Pra que as coisas funcionem Essa compatibilidade Ela é Total? Existe compatibilidade total? Acho que não existe nada 100% no mundo Sempre tem Totalidade Dizer que tudo Tem aquela A gente muda o tempo todo É impossível Ter uma compatibilidade total Em algum momento Eu estou mudando E o outro Vai ter que se adaptar E vice-versa E é isso que faz A coisa ficar gostosa É isso que traz Uma boa química Adrenalina dos desafios Exatamente É a química Que a gente também Tem que falar isso A relação dos dois Não é só uma relação No diálogo É em todo É o corpo inteiro É a energia total Dos dois Que tem que estar Sempre muito pronta Pra ela se renovar É como eu peço Por exemplo Se a gente tiver um casal novo Sonhe e tenha uma casa própria Então os dois Vão se dedicar Pra isso O perigoso É quando um Se dedica E o outro não E aí deve haver Um stop Pera lá Qual o nosso objetivo? É a casa Então vamos nos concentrar Pra chegar ali Porque realmente Os desafios Eles aparecem Como eu falei Entenda agora Nas bastidores Eu falei Quando o meu filho Eu sempre fui assim A gente falou a mesma língua Olhava pro meu marido Não entendi Não precisava falar muito Mas quando nasceu A minha filha Mudou Porque a minha atenção De mãe Ficou nela E o meu marido Ficou sentindo A falta daquela Mulher mais presente Então tem que existir Também os Encaixes De situações Tem que ter os ajustes Quando o bebê chega Fica muito complicado Normalmente pro marido Porque A mulher Às vezes Esquece Da função Mulher E fica muito ligada Na função Materna Até nisso A gente tem que ser Um pouco mágico Mas tem a questão Também Não só dele Porque a mulher Também está sofrendo Mas às vezes Parece que a gente Sofre de uma maneira Mais sábia É Mas o homem Também tem um lado Muito sábio Ou se disfarça Do bebê Se disfarça Ali no bebê Parece que você Não está se preocupando Com aquilo Mas você está Só que alguém Tem que lidar Com a situação Do bebê É É igual uma coisa Que vocês colocaram Você falou Do início do namoro Tem Ele dá flores Dá bombons Aí você falou Do amor Da positividade Eu lembro de um caso Que o rapaz Falou Poxa Estou com um problema Na minha casa Que a minha esposa Não fala comigo Não sei o que está acontecendo É aquela De ver Aí eu falei Qual foi a última vez Que você levou uma flor Para a sua esposa Qual a última vez Que você fez um jantar Para a sua esposa Ele Não me recorda Acho que foi no namoro Então você vai fazer o seguinte Vai comprar uma flor Quando ela chegar em casa A janta vai estar pronta E disse Teve outro No dia seguinte Ele falou Está tudo bem É uma coisa simples É Essa coisa de ver Às vezes O casal fica vendo Só o negativo Não tenta ver o positivo Não tenta ver Para o outro lado Entendeu Por que minha esposa Daquele jeito Por que ela está Estressada Sempre recorda Aí você Recorda a época do namoro O que você fazia Para ela Vocês saiam Compravam Um lanche Um lanche Para ela Você comprava flores É bom manter 16 anos Sempre tem uma coisa Do romantismo Como a doutora falou Conquistando a cada dia Não deixando que caia na rotina Porque a rotina Ela tem destruído Muitos casamentos Casamentos que nós Olhávamos assim Puxa Mas aquele casal Eles se combinavam tudo Em tudo Se completavam em tudo Como assim acabou Muitas das vezes A gente vê que até Assim É assustado Como que um casamento Às vezes chega ao fim Por causa de pequenas coisas São pequenas coisas Isso que você está falando A gente está falando De pequenas coisas Mas não são pequenas não São grandes coisas Sim Porque se você raciocinar No caso desse casal Que você trouxe Não é só assim Complementando O que eu fazia Quando a gente namorava É o simbolismo O que ela realmente Valorizava Quando a gente se conheceu Eu bato muito na tecla Do valorizar Porque isso é fundamental O que ela valorizava Tanto Que ela vivia sorrindo E que hoje Será que eu estou mantendo Isso que ela valorizava Vivo A diversão Porque Às vezes você namora E a pessoa adora Se divertir Adora sair Adora dançar Namoro isso Só diversão Exatamente E o que eu posso fazer Para divertir Para trazer um pouco De diversão Para a nossa relação E a Luana estava falando Sobre a chegada Dos filhos Quando eu me casei Eu esperei Três anos E um pouquinho Para ter a minha Primeira filha Que ela Hoje está com 13 anos E até os nossos sonhos Muitas vezes mudam Nossos objetivos Quando a gente casa A gente faz aqueles planos E quando os filhos Nascem A nossa visão muda Assim Amplia E muitas das vezes A gente Se Renega Os nossos sonhos Os nossos objetivos E a partir daquele momento Em que vem Os filhos Nós mudamos Os sonhos Nós reprojetamos Os sonhos Porque a gente Para um pouco De pensar Em nós mesmos E as vezes Isso também Influencia Porque o relacionamento Os filhos crescem Os filhos vão crescer E o casal Ele precisa Manter aquela chama A gente vai falar A gente vai falar sobre isso Daqui a pouquinho Não sai daí Olha aqui Os bastidores Pegou fogo A gente estava falando Na questão dos sonhos Será que a gente tem Que abrir mão dos sonhos Como é que essa mudança Acontece Existe essa mudança Nesses sonhos Na vida de um casal Eu penso que não é Que os sonhos Modifiquem Eu acho que a gente Põe os sonhos Para mais tarde A gente passa a priorizar Outras coisas Em algum momento Mas esses sonhos Existem Eles se tornam metas Claro que sonho Quando é sonho Se mantém sonho mesmo Mas se você está falando De sonho Enquanto um desejo De alguma coisa Possível de ser realizada Vira uma meta Só que existem prioridades Até para que a gente Tenha tempo Para poder conquistar Essa meta Então a gente Passa essa meta Para um outro grau De prioridade Porque existem Coisas mais importantes Você estava falando De filho né Que quando os filhos Chegam Os sonhos Acabam tendo que Que o caso De uma mulher Que ela sonhava Fazer uma faculdade E ela vem Interromper esse sonho Porque ficou grávida Quis dar atenção Não é que uma pessoa Que engravide Não consiga fazer Uma faculdade Mas ela vai ter Que dar uma atenção Especial Para o momento Que aquele bebê Nascer E a faculdade Demora nove meses A gravidez É nove meses A faculdade Quatro anos Cinco anos Dependendo do período Que essa pessoa está Ela precisa sim Parar Se reestruturar Se encaixar E aí seguir em frente Eu queria falar com vocês Sobre a questão De como essa convivência A gente viu Que existem casais Que são compatíveis Mas não é em tudo E nessa incompatibilidade Como é que eu posso Enxergar De uma maneira bacana E isso pode acrescentar Na minha vida Na vida desse casal Primeiro é reconhecer É Ter Querer fazer a mudança Não adianta Também reconhecer Aquele problema Dentro do casamento E não Não tentar a mudança Se você Dentro do seu casamento Perceber Que algo está Afetando o casamento Para um lado negativo Mas só percebe Fala Mas quer que o outro Que faça a mudança Você não quer Porque para ele Não Eu não tenho mudança Eu não estou O problema não é meu O problema é dela O problema é dele O problema não é meu Existe isso Entre o casal O problema é teu O problema é meu Ah com certeza Ou será que o problema É dos dois Com certeza Eu costumo dizer Que no relacionamento A gente vai se descobrindo E muitas das vezes Nós olhamos para o outro E enxergamos No outro aquilo Que na verdade Muitas das vezes Nos incomodam Mas se a gente for perceber A gente é um pouco Daquilo também A gente age Um pouco assim também Então a questão da mudança É exatamente isso Eu tenho que estar aberta A mudança Parte de mim A iniciativa Porque esperar do outro Isso é uma coisa Que todo mundo Porque na verdade Você não espera Você cobra Ninguém espera Com certeza É aí que está o perigo De magoar Você estava falando No intervalo Alguma coisa Que mostrou isso Se um tem um problema E esse problema Me causa problema O problema passa a ser nosso Exatamente Você estava falando Dando um exemplo disso Que acaba que Quando Quando o casal assume Que a questão Não é de um Ou de outro Mas se existe Em um Me afeta Acaba sendo Uma questão dos dois Eu acho que fica mais fácil Da gente lidar com isso Eu acho interessante Da questão Por exemplo Da chave Eu esqueci A chave Mas por que você esqueceu Vai sair Vai para algum lugar Você ficar discutindo Não vai Então às vezes é muito mais maduro Você buscar a solução Porque às vezes a gente já sabe Os dois tem os mesmos defeitos Isso é assim Muita gente acha impossível Compatibilidade de um defeito Muita gente acha impossível Essa relação Como é que pode Duas pessoas Terem os mesmos defeitos Mas é bom Porque a gente acaba rindo disso E superando De alguma forma Arranjando algum meio De ultrapassar isso Isso não pode virar Uma barreira Isso tem que virar Uma Fazer Um momento de humor Mesmo Infelizmente é isso Pode ser pesado Tem que ser leve Eu estava falando Sobre a questão de Por exemplo Meu marido Ele é uma pessoa Que tudo ele Pega no ar Sabe Precisa disso Tenho Não tenho Mas eu vou fazer ele existir E eu já sou aquela pessoa Ah não tenho E agora Não vai dar Ele não vai dar Vamos lá E ele se vira Então Nessa incompatibilidade Eu aprendi a ser mais assim Você cresceu É Então acho bacana isso Porque nós temos defeitos Nós temos qualidades Que tal aprender a qualidade do outro Eu acho que seria uma solução Para que a gente Andasse mais compatível Fica mais igual até Pode ser Isso seria o ideal Mas o que a gente faz A gente normalmente A gente quer conforto Se o outro consegue fazer Não precisa nem aprender Ele faz A gente tende a ser mais comodista Em algumas situações É desse jeito mesmo A gente já sabe Que pode contar com ele Que é a questão dos opostos Tem coisas que a gente sabe Que o outro é melhor Do que a gente Então deixa para ele E vice-versa Agora atitudes Elas são Elas podem ser mudadas? As pessoas podem E devem desejar Essa mudança? O que vocês acham? Poder pode O que depende É ele querer A mudança Tentar a mudança Todo mundo pode mudar Alguma área Ou pelo menos Se especializar É sempre possível Basta que a pessoa queira Ela não é fácil De ser feita Ninguém obriga a pessoa É o indivíduo Que precisa decidir Porque é tudo movido Por uma motivação Existe alguma A pessoa tem que ter Algum interesse Em fazer aquela mudança Claro que tem pessoas Que nem se dão conta disso Mas a gente pode ajudar Essa pessoa A atingir Essa motivação Para modificar Uma vez que a gente Mostra o quanto É importante para ela Dentro dos valores dela Fazer essa modificação Entendeu? Ela se reavaliar Não percebe Que tem algo Que afeta o outro É bom É ser alerta Alertar Para que tenha Essa mudança Essa Estar envolvida Emocionalmente Dá uma cegueira A pessoa fica um pouco cega Ela está Porque a pessoa Que olha de fora Para uma situação Ué É só você pedir desculpa Ah, essa é a solução? Mas e o orgulho? E eu vou ter que me humilhar? Né? Passa essas situações Mas é esse que é o dom de Deus, né? Nos capacitar A enxergar E a gente ter essa sabedoria Esse é o desafio da vida, né? Chegar a esses pontos Aí não é nem do casal É É da vida Da pessoa Do ser humano, né? É da vida Se você é um ser humano Bondoso Cheio de virtudes É muito fácil lidar com essa situação, né? Sem máscara O problema é a máscara Para que exista esse relacionamento bacana Saudável Se o relacionamento tem máscara Ele está fadado ao fracasso É Porque ela vai cair Cai Ninguém se mantém Com a máscara o tempo todo Muito difícil Porque a máscara A gente fala da mentira Né? Diz coisas escondidas As pessoas dizem Mas eu não menti Mas omitiu Não falou a verdade, né? Ah, mas ela nunca perguntou Mas você sabia que deveria dizer Né? Também tem essas situações Então Sem dúvida nenhuma Como você falou Um relacionamento Precisa estar baseado Na verdade, né? E essa história De fazer o outro feliz? Pois é Nós estávamos falando Sobre isso, né? Porque Acho que ninguém tem Obrigação de fazer O outro feliz Esse é um peso Que a gente acaba Colocando no companheiro Eu tenho a obrigação De me sentir feliz De ser feliz Mas a gente estava falando Sobre felicidade Eu acho que a vida A gente não nasce É o que eu penso, né? A gente não nasce Para ser feliz A gente nasce Para tirar nó A felicidade Ela ocorre nos intervalos O casamento A mesma coisa A gente nasce É um trabalho A gente resolve casar É um compromisso É um trabalho A gente está montando Uma família A gente está Fazendo esse casal Crescer E a gente Quando cresce Enquanto casal A gente cresce Enquanto ser humano E a gente faz Com que a nossa comunidade Também cresça Então isso é um trabalho A gente precisa aprender A se divertir Nos intervalos A se fazer sorrir Uma coisa é Eu sorrir E te fazer sorrir Outra coisa É olhar o outro Como responsável Pela minha felicidade Pelo meu sorriso O outro pode me ajudar A sorrir Mas ninguém faz Ninguém feliz Falando sobre isso Essa felicidade Ninguém nasce Para ser feliz Porque as vezes A gente confunde O que é felicidade Também Parece que felicidade São picos de alegria Isso E felicidade É viver com propósito Por exemplo Jesus A gente olhando para ele Para a história Que ele passou Ele se abdicou dele Tudo que ele fez Do céu ele veio Nem precisava Mas veio Por sacrifício Por amor E aí ele viveu Não onde ele queria estar Mas ele foi passando Onde ele precisava ir E foi abrindo mão Abrindo mão Até a morte de cruz E a gente Quer ficar No bem bom Jesus Ele deu o exemplo De um relacionamento Perfeito Entre a igreja E Nós podemos Fazer Essa comparação Jesus Ele se renunciou Ele renunciou Profundamente E o casamento Também é isso A maioria das vezes Para um casamento Dá certo E eu torno a falar aqui Se é um casamento Acho que o casamento Que dá certo É esse casamento Que a pessoa se Se renuncia Se renuncia Até momentos Que ela está certa Mas ela decide Calar Exatamente Exatamente Porque o orgulho Tem destruído Muitos casamentos O orgulho A falta de perdoa Perdão E eu acho O egoísmo O egoísmo Você achar Somente Exaltar somente Os defeitos Conforme a gente Estava conversando aqui A autovalorização Dos defeitos Tem sido uma coisa Que tem crescido Cada dia Mais e mais Nos relacionamentos Só que Só que quando nós Somos gratos Ao nosso companheiro Que a gratidão Também ela faz parte Do relacionamento Quando nós somos gratos Pelos momentos Que as vezes Nós passamos Pelos momentos Felizes E quando a gente Atinge aquele momento Difícil Aquele momento Das crises Se nós olharmos Para trás Dos momentos Felizes E olharmos Esse momento Poxa Isso daqui É uma coisa passageira A gente Tem bagagem No nosso relacionamento Nós vamos passar por isso Nós vamos passar por isso aqui Isso daqui Não é um momento eterno Assim como os momentos Felizes também Não são eternos Os momentos de crise Existem É que nem a chuva Ela passa Tempestade sempre passa Com certeza Com certeza E conforme você falou Depois da chuva Sempre vem O sol Uma nova estação Chega aí O casamento É assim Existem as estações Do casamento Tem época Que ele está mais quente Tem época Que ele está Mais morno E a gente Como casal Tem que saber lidar Com esses momentos Com essa temperatura Oscilante Da relação E o maravilhoso É que é um autoconhecimento Você também não se conhece No relacionamento Nesses confrontos Você começa a se conhecer Os seus limites E é bacana Deixar claro isso Eu 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 Não consegui Admitir Foi maior Do que eu Fiquei triste Né Admitir as nossas fraquezas Desafio Que não seria Nem tanta fraqueza Né Isso é coragem É uma coragem É uma coragem Para assumir isso Né Tem que ter coragem Voltamos já Daqui a pouco Não sai daí Voltamos aqui Só para mandar um beijo Para você Lembrar que a gente teve Uma receita De um cone trufado Maravilhoso Para você Assistir Pegar e fazer Também na sua casa Quero agradecer Os nossos convidados A Rosiana Rosiana Diferente Rosiana Ribeiro Nossa psicóloga Muito obrigada Por essa participação Foi muito enriquecedor Muito gostoso Bater esse papo Com você E Samuel Também Você Que também é psicóloga Que no Rio Já deixa os contatos E recomendações Quero agradecer também A Jaqueline A Jaqueline Não A Margarete Que fez O nosso doce Abençoada Que delicioso Eu quero já Pedir para vocês Pegarem aqui Eu vou só falar Para a Jaqueline Pegar depois Vou dar aqui para vocês Porque ela vai cantar Para a gente Obrigada Ela vai ficar no gostinho A gente já pode Degustando Tá bom Deus abençoe Você que está aí Em casa A paz Fique sempre ligado Aqui na Boas Novas Eu fiquei observando Porque é que Davi Foi um homem Segundo o coração De Deus E depois de algum tempo Analisando Eu cheguei A conclusão De como isso Aconteceu Analisando Suas qualidades Sujeito meu De simplicidade Eu descobri Porque Deus Fiz a salva E ser ação Achei Davi No segundo Meu coração Eu não achei Davi Comemorando Ao se destacar Entre seus irmãos Eu não achei Davi Comemorando Quando foi honrado Recebendo o sal Eu não achei Davi Comemorando Quando ele matou O urso e o leão Eu não achei Davi Comemorando Quando ele jogou O gigante No chão Mas eu vi Davi Comemorando Cantando E dançando Ali como ninguém Quando trouxe A arca da linhosa De volta com ele Pra Jerusalém Quer reinar Dessa presença De Deus Prosperar Traz a presença De Deus Quer ser ungido Reconhecido Tragar A arca da aliança Meu irmão Contigo Quer cantar Traz a presença De Deus Quer pregar Traz a presença De Deus Quer impactar Influenciar Deixa a presença De Deus Irmão Te dominar É a presença É a presença É a presença De Deus Que ordena a bênção É a presença É a presença É a presença De Deus Que faz a diferença É a presença É a presença É a presença De Deus Que ordena a bênção É a presença É a presença É a presença de Deus Que faz a diferença Eu não achei Davi comemorando Ao se destacar Entre seus irmãos Eu não achei Davi comemorando Quando foi honrado Recebendo um som Eu não achei Davi comemorando